o salve salve tropinha começando mais vídeo para o canal dessa vez aí o vídeo vai ser emulador aí que eu tô usando para jogar agora ultimamente não tenho jogado mais tanto aí do PC aqui aí aqui tem um emulador aqui tem uns joguinhos GTA, Valorant, Rocket League aqui o 5e e o emulador aqui não tô jogando muito mais mas esses dias eu fui instalar o emulador aqui aí aquelas versão dos 5 lá tava rodando 80, 70 fps por aí o Free Fire aí baixei eu acho que uns três emulador para testar e coisarada e o melhor que eu encontrei foi esse aqui daí eu quero repassar para vocês aí tá rodando bem lisinho parece Free Fire do antigamente já só que tem uns lagzinho às vezes que é normal do jogo mas FPS tá bom ó sem gravar nada depois vou entrar no treinamento para mostrar para vocês aqui vou estar deixando o IBS Tweaker também para se vocês quiserem testificando a tela e vou deixar meu HUD também com a Sense e tudo já só configurar o HUD do jogo daí botar os botões em cima tá liberando do emulador para vocês então vamos lá ó o OMS como vocês podem ver aqui 4.240.15.6305 Free Fire da PlayStory aí que eu fiz o root tá ensinando para vocês como é que faz o root também e o Screenshift eu peguei por aqui ó vou mostrar para vocês aqui rapidão vocês vem abre o navegador ali do do emulador digite Screen Shift APK aí vocês vem no APK PURY aí espera carregar vem aqui fecha esse anúncio aí esperem que um pouco aqui embaixo ó clica aqui daí vocês vai aparecer aqui embaixo uma mensagenzinha como eu já baixei tá aparecendo se eu quero fazer o download do arquivo novamente pra vocês aqui embaixo vai aparecer um quadradinho vocês vem aqui na direitinha embaixo vai ter um negocinho azul vocês clica aqui aí ele vai abrir uma tela uma tela nova aqui aí vai ter instalar aqui no canto vocês clicam aqui depois concluído aí vocês podem tá fechando aí o navegador e daí vocês vão ter que fazer o root pra botar a tela esticado senão não vai dar mas então antes de eu fazer o root mostrar aqui ó 1600x900 240pi aqui eu faço o bug da FPS pra quem não sabe ativa aqui essas duas opções aí aqui bota 90 entra no lobby do Free Fire aí fecha o emulador completo com o jogo aberto senão não vai dar aí entra no emulador entra no jogo quando tiver no lobby de novo vem aqui arrasta para 240 e salva aí quando for fechar o emulador toda vez vocês não tem que fazer isso e abrir quando for fechar parar de jogar bota 90 salva e fecha daí quando for abrir só abre bota para 240 salva e joga tranquilo depois vem aqui bota 90 salva e fecha beleza beleza é isso tá deu notificação desativo tudo aqui não mexe nada não mexe nada asus rog 2 que é o lua de cima que não mexe nada que eu boto só certinho aqui só pá é isso tô jogando suave pa os bagulho ali sem estudo zero aqui ó tá daí vou tá liberando meu rude aí pra vocês também vai ser o rude do emulador aí o do jogo vocês botam em cima dos botão o Free Fire pela Play Store daí vocês não precisam só o só vão precisar baixar o emulador e essa pastinha aqui ó do Best Tracker pra vocês entrar aqui e fazer o root o root eu vou tá abrindo aqui pra mostrar pra vocês como é que faz o root ó vocês vão tá vendo que aqui tem uma bolinha verde e a outra tá vermelha e o emulador tá aberto aí ó agora foi vocês vão abrir aqui Start BS que é pra abrir o emulador e aqui é pra fechar aí vocês vão abrir vão vir nessa telinha aqui meus jogos Daí vão vir aqui no root aqui do lado de lock vai ter um lock vocês clicam aqui esperam aparecer true aqui embaixo que ele vai carregar um negócio aqui Daí quando der true é que terminou aí vocês vem aqui dar um patch espera um pouco e depois instalar SuperSul aí ele vai instalar esse SuperSul aqui Bom continuando aqui né que eu tive que parar aqui porque deu um erro aqui na gravação Vamos continuar aqui agora que eu fui ver só que eu tinha dado erro terminei tudo de explicar agora eu tenho que explicar tudo de novo mas bora lá Eu parei na parte de baixar e instalar o SuperSul Vocês abrem ele vai em continuar que é o da direita depois em normal que é o da esquerda Aí ele vai carregar 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 aí você espera aí até que vai dar aparecer uma mensagem pra vocês clicar em duas opções Aí vocês vão vir no bestweaker aqui nesse programinha aqui vai dar um force kill BS aí vai dar as duas bolinhas vermelhas Daí ele vai fechar o emulador e daí quando o emulador tiver fechado as duas bolinhas vermelhas vocês dão um start BS e daí ele vai começar a abrir o emulador Daí vocês podem fechar o bestweaker que é só pra fazer o root daí o root já tá feito Isso aí só vem aqui no... nesse aqui Aí ativa aqui Vai pedir pra permitir um bagulho do SuperSul Vocês clicam em permitir Aí bota a resolução que vocês querem e eu tô usando a 1500x1080 E daí vem aqui Tá mostrando aqui como é que estica a tela Vocês botam a resolução Aqui ó Ele vai vir assim Vocês ativam aqui Bota a resolução Vem aqui Vai ficar com as bordas pretas Abre o Free Fire daí Esperar abrir daí só Vem aqui E desativar A opção que ele vai ficar catastricado Mas tem que ser no lobby Quando tiver no lobby só Tô explicando tudo picadinho aqui pra não ficar nenhuma dúvida aí Aí você... aqui eu já tô no lobby Taca as bordas Vocês pode ver que vai esticar a tela agora aí ó Só desativa ali Pode fechar Já deu aquela esticada ó Mostrar o HUD pra vocês pra ver que tá esticado aqui Ó o botão de tirar já tá esticadinho ó E tudo tá esticado Pra ver até o personagem tá mais... Marombeiro Bom é isso Bom é isso Daí Eu mostrei o que que foi que eu mostrei Falei o que que vocês tem que baixar Passei as configuração Free Fire é normal Falei de SuperSul Falei de Screenshift Acho que... Acho que... Era isso Ah... Vou mostrar aqui também Vou tá soltando esse HUD aqui que é o que eu tô usando do emulador Aí cê só bota o HUD do... Do Free Fire em cima aqui Botão de tirar que coisa rata Daí aqui o 80, 60... Ajuste Que vai tá tudo com a minha Sense já Eu tô usando o 800 dpi no mouse Mostrar pra vocês o que que... Ó vou dar um clique aqui no botão e ele vai pra 1600 Vai aparecer a mensagem aqui quer ver ó Daí vou fechar a mensagem Vai ir pra 3200 agora Daí ele vai vim pra 400 Que é... Que eu uso pra jogar Valorant Que é a mais baixa Aí a 800 que é a que eu uso pra jogar Free Fire Daí vou dar uma entrada no treinamento ali depois que eu mostrar aqui Mouse Vou mostrar aqui essa opção do... Uma, duas, três, quatro, cinco... No sexto pino... Ativado É assim que eu uso pra... Pra tá jogando aí Agora eu vou no... Treinamento Vou dar umas balas lá pra vocês... Eita porra... Deu uma travadinha Uma leve travada papai Esperar carregar... Ué... Sumiu o botão mesmo... O botão não quer aparecer mais não... Aqui agora... Essa porra vei... Tinha acabado de aparecer o botão ali vei... Tinha acabado de aparecer o botão ali vei... Puta merda Acho que travou aí E um detalhe que eu esqueci de falar Pra vocês Se Congelar a tela do jogo Que eu acho que Congelou meu jogo Então Já vou fazer aqui pra vocês Se vocês entrarem no jogo Ou não tá querendo entrar no jogo Vocês fazem uma vez Isso aqui Que vai resolver E se travar de novo Vocês já sabem o que vocês vão fazer Ó Vocês Clicam aqui Aplicativos do sistema Configuração Armazenamento App Free Fire Limpa o cache aqui Pode ver que ele vai entrar de primeira Deixa eu esticar a tela aqui Vai entrar de primeira Fica vendo Rapidinho Poff Poff Buffy 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 Papai Deixa eu ver se tá gravando aqui Tá O videozinho vai dar uns 15 minutos Aí dá um clique aqui Espera um pouquinho Vai dizer que eu sou emulador Aí vai reconectar no treinamento Esperar chegar lá Esticar a tela E comprar a arma E vou Mostrar a mirinha do papai Aqui né Aqui Esticaria aqui Esticaria aqui Eu teria que quitar também E Além de eu limpar o cache lá Eu tenho que vir aqui Nossa configuração E limpar esse cache aqui Navegador Navegador Limpar o cache aqui Também Aí Eu limpando o cache aqui Da configuração E aqui No jogo Beleza O jogo não trava mais Eu Aconteceu de travar Comigo Travou Tanto 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 E eu não sabia Que era só limpar o cache É só limpar o cache Quando travar Ih Rapaz Crashou Aí Tá trolando Também O jogo Acho que é emulador Se eu não vou ter que Reiniciar Emulador Que tá dando Muito erro Agora Crashou Free Faz Onde acontece Essas coisas Aí Dá Mas é só Limpar o cache O cache lá Que dá tudo certo Ou reiniciar Emulador Que eu acho Que vai ter que ser O que eu vou ter que fazer Tá 24 FPS Aí apareceu Agora Vou pegar uma 1 Uma desert Uma 12 Vou botar tela cheia Tá meio travando Porque eu tô gravando Agora só Congelou a tela Aí Aí Quando tiver Acontecendo Isso Fecha Emulador Total Bom Aqui já tá dando Isso Eu já vou mostrar Para vocês Como é que Resolve Isso Vocês fecham O emulador Abra ele de novo Espera abrir Aqui Aí Vem aqui Configuração Armazenamento Upp Free Fire Vocês procuram Free Fire Aí Espera calcular Limpar o cache Fecha aqui Vem aqui No Screen Shift Esticar a tela dele Esperar aqui Vou ter que voltar Para o lobby Para limpar o cache E entrar Numa partida Já de novo No treinamento Senão Acho que ele Não vai parar Dessas bugadas O meu Ficava bugando 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 Não sabia o que fazer E era só Limpar o cache Esperar Reconectar Bem tranquilão Aquele Naipão Agora Vem aqui Fecha aqui Já vou Quitar Limpar o cache Antes que ele Trava de novo Vem aqui Intravar o cache Aqui Eita Que esse aí Querem reportar Aí Limpei o cache Vem aqui Treinamentinho De novo Eita Eita Como dá Aquelas travadas Ih, rapaz Acho que vai travar de novo Crash o jogo Caralho, você é me conando no treinamento O que que tá acontecendo agora aí? Eu vou fazer isso Fora do treinamento Porque é sempre no treinamento Quando eu tô Vou fazer fora do treinamento pra ver Se pá, tem que ser fora do treinamento Tem que tá no lobby pra funcionar esse bug E limpar o cache Ó, vai voltar pra lá Vou voltar pro lobby aqui Esticar a tela Fazer tudo certinho Se não, não vai dar certo não Tô aqui no lobby, pá Vou vir aqui Botar uns 90 FPS O jogo tá aberto Fecha o emulador Abre ele de volta Espera ele abrir Aí vem aqui meus jogos Já limpa lá o cache Agora acho que vai dar certo Vem aqui, pá Eu acho que não tava dando Porque ele tava entrando direto no treinamento Daí tava pesando demais Aqui, limpar o cache do Free Fire Vem no Screenshift Já vem pra esticar a tela Abra o Free Fire Já vai abrir rapidão aqui E daí agora vai entrar no lobby Daí eu vou limpar o cache do lobby E vamos entrar no treinamento Daí eu acho que vai dar Se não tava dando Porque eu entrava direto no Treinamento Daí ia pro lobby Eu acho Acho que era por causa disso Então, ok Fechar os anúnciozinhos Esperar um pouco Pra dar aquela carregada As coisas do Free Fire Que é meio coisa que tem pra carregar Chegou a hora Solta o som Já vamos botar aquela telinha Esticar Vou fechar aqui Vem aqui Limpar o cache Duas vezes Limpei o cache Dos config Do lobby Agora eu vou botar pra 240 Que é o que vocês vão ter que fazer Toda vez que vocês entrarem no emulador E aquele negócio ali De limpar o cache Vocês podem fazer toda vez Se vocês quiserem Ou Quando o jogo de vocês Começar a congelar a tela Ou crashar Vocês podem ver aí Centro e poucos FPS gravando ainda Vamos ir aqui no treinamentinho Acho que agora não vai acontecer nada Esperamos que não trave nem nada aqui Agora Pegar desertinho É gurizada Se você estiver no treinamento Vocês vão ter que entrar no jogo Que tá E no lobby Quando você estiver no lobby Daí vocês vão ter que fechar o emulador De novo Ali você vai estar o procedimento Como eu fiz ali Vocês só repetem Porque se vocês Reconectar no treinamento Não vai dar certo Pra limpar o cache ali Tem que estar no lobby Daí entrar no jogo Direto no lobby Pra limpar o cache Vou mostrar a sensezinha agora Né pôe Deixa eu ver aqui Como é que tá o DPI Que parece que tá Meio diferentinho 320 400 400 DPI Que essa sense Uma última que fica Eita Ficou pesado Nossa Acho que Se eu aumentar um pouquinho Vai ficar crocante 05 Tô usando Vou botar um 09 Vai dar ação na cara Vou usar o 8 Acho E aumentar Essa aqui Vou botar uns 1,8 E essa aqui É o 8 Também Ó 400 DPI Com essa sensezinha Ali Que eu passei Agora Tá gostosinho Também Deixa eu botar Até lá Chegue Ah um pinente Tá tão boa Assim não Tomo Pra ver É a 4x De tanto Tá misera Eita misera 400 DPI Com aquela sense Ficou bom Não vou nem mudar Mais Tá maluco Olha isso Só falta Só falta Da Sats De 12 Ó Fala da sense Do homem 400 DPI Ficou melhor Que a minha sense Que eu tava Tá Fala O homem O homem Achando Sense Eita Que é a sense Dos deuses Que eu tô Agora Ó 4x Ó 4x Pega De novo 4x 5x 5x O chiro Tá indo Retinho Vendo Agora Que No que Não Morre 5x 5x 6x 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 7x 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 8x 8x 9x 10x 9x 10x 11x 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 12x 13x 14x 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 15x 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 Nem é tão pesada também Bom tropinha Sem ser isso daí Agora eu vou mostrar aqui com 800 dpi Ativei aqui os 800 dpi Vou tirar um print aqui com os 400 né Que eu vou usar de 400 agora Depois que eu descobri essa sense Vou botar a minha que eu tava usando aqui Só pra mostrar pra vocês Essa aqui também tá boa Ela fica boa Mas ela fica muito leve Ela é boa pra dar sats também Essa sense aqui Muito boa pra dar sats E de perto fica boa Fica ótima de perto De perto é só 200 4x 4x de longe Ela dá uma pinada na 4x Quase que ela pina na 4x Se tu puxa só um pouquinho Ela dá uns peitos junto Na 4x Mas de perto Essa sense que nem Nem se fala Pai Opa Ó Bugou aqui o bolívio Agora de longe Olha o deserto Tá Opa 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 é bom dessa sens que ela é muito leve de 12 ó a botante o cara não é onde do espelho desert também quase que o cara pegar bem assim esse zinho aqui cara ai penei um tropinha foi esse o vídeo aí vou tá deixando aí para vocês na comentário fixado o download do emulador free fire vocês pegam na play store o screen history ensinei vocês baixar o super soul também essa pastinha aqui do root vocês vão ter que baixar também vou tá deixando o link aí que é o best quicker e esse aqui é o msi 4.240 daí vocês baixam free fire e pá vocês vão saber configurar tudo aí qualquer coisa só olhar o vídeo aí que eu ensino tudo do zero pra vocês a fazer o root botar o screen shift que era o que eu tava mostrando antes aí pra vocês valeu é nóis tamo junto aí tropinha poder deixar o likezão aí pra tá fortalecendo o canal também é os guris daí quando vocês forem fechar já sabem ó vem aqui bota uma ventinha pa fecha com o jogo aberto senão não vai dar o bug na próxima vez que vocês abrem o emulador e é isso tropa valeu é nóis tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom